Bom dia pessoal, estou gravando, sou da Exito Company, meu nome é Gabriel Palharim, estou gravando esse vídeo aqui para agradecer muito ao professor Carlos Moura, um grande incentivador na nossa empresa, me passou, me deu aí uma formação muito interessante com os cursos dele e eu peço para que todo mundo que possa faça os cursos dele e que vai ser um grande avanço, um verdadeiro acelerador para a empresa de vocês. Um abraço para todos e um abraço especial para o professor Carlos Moura.